Coração A CIDADE NO BRASIL O que não se lembra de aquelas felizes tardes Que me estranhará em seus deliciosos braços Que me estranhará em seus deliciosos Que me estranhará em seus deliciosos Antes de ver a rama de outro pé Ai chiquitita Que não se lembra de aquelas felizes tardes Que me estranhará em seus deliciosos braços Por favor, prefiro que me vieram em seus deliciosos braços Antes de ver a rama de outro pé Para ir a tu casa debo hacer Más de diez kilómetros a diez É lo que eu entendo Lo que me lleva para irte a ver Eres una niña que aún no cumple los dieciséis Música 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 Música